Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal Ano Eleitoral Todos eles desesperados Para alcançar O cargo de deputado federal, deputado estadual Governador, senador, enfim Eles querem ficar nessa tranquilidade Eu tenho percebido de forma tão... Não sei se todo mundo está percebendo O quanto eles estão desesperados Sorrisos muito intensos Um comportamento... Eu tenho observado o comportamento de alguns E percebo que o riso deles tem mudado O sorriso deles é superficial, é falso, é mentiroso E você percebe claramente o desespero Aqueles que pretendem... Alguns... Nem toda regra tem exceção Os que querem tentar a reeleição Eles estão em desespero Porque são homens ou mulheres Que nunca trabalharam na vida realmente Nunca acordaram 5 horas da manhã Ou trabalharam, mas faz muito tempo Tem mais de 20 anos que não conseguem mais trabalhar Como qualquer outro brasileiro Que acorda cedo, pega um trânsito horrível Encontra as dificuldades Que qualquer brasileiro, qualquer pessoa enfrenta Eles descobriram essa tranquilidade Desse universo político E querem ficar pro resto da vida E o mais interessante disso tudo É que são os mesmos E virou uma roda Um círculo Um círculo vicioso Em que as mesmas pessoas são eleitas Eu fico pensando Será que o povo não percebe Que nós devemos mudar Devemos apostar É claro que existem deputados federais Deputados estaduais Que merecem ser reeleitos Porque fazem um bom trabalho Mas outros não Eu acho que chegou a hora Do povo brasileiro Tentar Tentar dar uma resposta Na urna eleitoral Precisava dar uma resposta Eu não sei o que deveria acontecer Ou melhor eu sei Eu acho que o povo brasileiro Ninguém deveria sair de casa pra votar Dando uma resposta Que estamos insatisfeitos Uma satisfação real Com o cinismo dele Eu tava olhando alguns candidatos Aqui do Espírito Santo O desespero É o V Aí eles ficam criando Essa frasezinha Que é moda agora É o V da vitória Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Você não tá junto com ninguém Você tá junto com você mesmo Deixa de ser falso Deixa de ser canalha Deixa de ser mentiroso Que você não gosta de ninguém Você só gosta de você mesmo Acho que você não gosta nem da sua família Estamos juntos Estamos juntos Estamos aí Aquele sorriso falso E o pior de tudo É que eles são reeleitos Por você Que sempre vota Nas mesmas pessoas E a política tem A política brasileira tem criado Uma proteção Para que essas mesmas pessoas Fiquem sendo reeleitas O tempo todo Da seguinte forma Alguns novatos Não tem oportunidade Alguns partidos Não tiveram Um tempo de televisão Alguns nomes Não conseguem se expor Em canais De TV Precisa utilizar A mídia alternativa Que é o Que é o mundo virtual Que funciona muito bem Também Mas o canal aberto Ainda é uma potência De massificação de ideias De controle social Ainda é O mundo virtual Tem Tem Construído Essa potencialidade Em manipular a sociedade Mas a TV é aberta O canal aberto Ainda continua sendo O canal aberto Enfim Precisamos pensar Que essas pessoas Que são eleitas Elas estão criando Seu corporativismo Elas estão criando Seu espaço Já pensou Se aqui vira uma ditadura Já pensou Que se baixa Um decreto Baixa alguma coisa E diz Agora O Brasil Vai virar uma ditadura Não vai ter mais eleição Tudo acontece nesse país Não vai ter mais a eleição São esses mesmos deputados Que vão ficar aqui O presidente Vai ser esse aqui Durante um bom tempo Pronto Acabou Nós vamos mais eleger ninguém São essas pessoas Que estão aqui Não vai ter mais eleição Já pensou? O brasileiro Para sair do Brasil Tem que pedir autorização Essa autorização Pode ser aprovada Ou não Você já pensou Que isso pode De repente acontecer? Já pensou Que horror Que seria? Enfim Nós precisamos rever Porque toda vez Que o deputado Vai ficando ali Vai ficando Vai ficando São os mesmos Eles vão criando O mundo deles Eles vão criando As relações dele O corporativismo dele E vão ficando Mais ricos Eu quero ler Para vocês aqui Um artigo É Um artigo Que Da Câmara do Deputado Política Administração Pública É um artigo antigo De dois mil E De dois mil e dezoito Mas Que tem bastante Informação Aqui Sobre o salário Do deputado Quanto esses homens Essas mulheres Ganham Qual o salário Deles É por isso Que eles são tão Alguns São tão falsos Né Então vamos lá Conheça o valor Do salário De um deputado E demais verbas Parlamentares Esse artigo É um artigo Antigo De cinco De dez De dois mil e dezoito Eu acho Que deve ter Algum tipo De alteração De lá pra cá Mas Vamos tentar Fazer a leitura Aqui Bom Vamos ler Aqui Estou passando Aqui com a tela Aqui Mas vamos lá Vamos nós O salário Mensal Do parlamentar É de Trinta e três Vírgula Sete Meia Três O exercício Do mandato Os deputados Federais Utilizam Mensalmente Então quer dizer O cara Fica com essa falsidade Toda aí Batendo no seu ombro Com sorriso largo Em desespero Dizendo Tamo junto Tamo junto Meu amigo Te beijando Porque ele vai ganhar Trinta e três mil Setecentos e sessenta e três Reais por mês Esses homens Quando eles entram Aqui Eles não acordam cedo Eles não trabalham Realmente Alguns Tem a cota Para o exercício De atividade Parlamentar O valor depende Do estado De cada deputado Devido ao preso A passagem aérea Paga a passagem aérea Deles ainda De quantos minutos De quatro mil setecentos e oitenta e oito Os de Roraima recebem o maior valor Quarenta e cinco mil seiscentos e dois vírgula cinquenta e três reais Sem fazer nada A cota pode usar também para despesas Como? A cota pode ser usada também com despesas com passagem aéreas Telefonia e serviços portais É você que paga Somos nós que pagamos Vedada a aquisição de selos Manutenção de escritório de apoio e atividade parlamentar Compreendendo locação de imóveis Pagamento de taxa de contomínio IPTU seguro Contra incêndio Energia elétrica Água e esgoto Locação de imóveis e equipamentos Material de expediente Suprimento de informática Acesso à internet TV a cabo Licença de uso de software Assinatura e publicações Tudo isso é você que está pagando para ele Tudo isso é você que paga para ele Enquanto isso você tem uma internet de péssima qualidade dentro da sua casa Enquanto isso você tem uma luz que cai toda hora Uma energia péssima, caríssima E você paga tudo isso para ele Fornecimento de alimentação Do parlamentar Ele que come do bom e do melhor nas suas custas Enquanto isso dentro da escola pública O professor não pode comer aquela gororoba junto com o aluno Então hospedagem Fornecimento de alimentação do parlamentar Hospedagem Você que paga hospedagem Excesso do parlamentar Exceto do parlamentar do Distrito Federal Era só o que faltava O cara mora em Brasília Trabalha em Brasília E ainda tem que ter hospedagem Locação 8,7 mil por mês Isso em 2018 Deve ter aumentado Serviço de segurança prestado por empresas especializadas Até 8,7 mil por mês Contratação de consultorias E trabalhos técnicos permitidos por pesquisas socioeconômicas Divulgação da atividade parlamentar Exceto nos 120 dias anteriores à data das eleições Se o deputado for candidato Era só o que faltava também Participação do parlamentar em cursos, palestras, seminários, simpósios e congressos Até o limite de 25% do valor da menor corta mensal Ou seja, do Distrito Federal Complementação do auxílio moradia De até o limite de 1.747 mensais Salário de uma pessoa Verba destinada à contratação Ainda tem a verba destinada à contratação do pessoal O valor que hoje é de 106,866,59 por mês Cuja notação pode ser no gabinete ou no estado de deputado Que ocupa cargos comissionados de livre provimento A remuneração do secretariado deve ficar em torno de 980,98 e 15.022,32 mil Em residências funcionais Aí tem mais Auxílio moradia De 4.253 concedidos aos parlamentares Que não moram em residências funcionais em Brasília Despesa com saúde Tem despesa com saúde ainda Olha só Os deputados têm atendimento no Departamento Médico da Câmara Que é a DEMED E podem pedir reembolso para despesas médicos hospitalares Realizadas fora do DEMED Deputados em exercício do mandato E seus familiares Que podem ser incluídos como dependentes dos impostos de renda Têm direito de utilizar o Departamento Olha só Aí tem cota de gráfica também O parlamentar pode solicitar a confecção de material de papelaria oficial Cartões, pastas, papel timbrado, envelopes E a impressão de documentos e publicações Tem uma ajuda de custo No início e no fim do mandato O parlamentar recebe ajuda de custo Equivalente ao valor mensal da remuneração A ajuda é destinada a compensar as despesas com mudança e transporte Não será paga ao suplente que for reconvocado dentro do mesmo mandato Aposentadoria 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 A lei do plano de seguridade social do congressista PSSC Lei 9.506-97 Prevê aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de mandato Nesse caso os proventos serão calculados A razão de 1-35 1-35 árvores Por caso de mandato No entanto é obrigatório preencher os requisitos de 35 anos de contribuição E 60 anos de idade Agora eu não sei como é que está hoje Porque esse artigo é de 5 do 10 de 2018 Então 2018, 2019, 2020, 2021 Tem bastante tempo Esse texto é É uma reprodução das notícias É autorizada desde que contenha É Da redação do ND Câmara dos Deputados Enfim, é por isso que Alguns são tão cínicos, tão falsos Estão em desespero Porque sabem Que não vão conseguir entrar em mercado de trabalho E outra coisa Muitos deles, quando não são reeleitos Eles assumem alguma secretaria Eles assumem algum cargo Dentro de algum município De algum local Eles não ficam sem nada não Sempre eles Assumem cargos Homens que muitas vezes nunca estudaram na vida Homens que não tem menor Condição de assumir um cargo Acabam assumindo Pelo fato de serem deputados Pelo fato de já terem sido deputados federais ou estaduais Enfim É Uma piada De mau gosto Eleição 2022 Eu sugiro que você vote consciente Procure fazer uma análise do comportamento desse candidato Tem muitos que nunca fizeram nada São eleitos Continuam sendo reeleitos Tem gente que tem 20 anos como deputado Nunca fez nada Nunca trouxe nenhum caminhão Nenhum trator Pelo seu município E aquele que traz um caminhão Traz um trator Já ele já se sente a pessoa mais importante do mundo Vamos dar oportunidade pra outras pessoas Eu até esse ano Eu ia pensar Em ser candidato A deputado Sair com deputado federal Obviamente Não iria ganhar Claro que eu não iria ganhar Que eu não teria oportunidade Eu não teria tempo de TV E acabei não resolvendo Me candidatar Por uma série de outras questões Mas Ano eleitoral Vote No novo Até mesmo pra Derrubar esse corporativismo Que tá sendo construído em Brasília Claro que existem Outros deputados Que merecem ser reeleitos Mas avalie Vê o que ele fez O que ele faz Porque nós estamos criando um ninho de cobras Cada vez que você vota no mesmo Você tá criando um ninho de cobras Precisamos inovar Votar em gente Que você nunca viu na sua vida O congresso precisa ser renovado Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Vote certo Vote consciente Não se deixe Ser seduzido Por esse sorriso deles Abracinho no peito Porque eles estão desesperados Eles estão desesperados Eles querem ficar em Brasília Mamando na teta Um abraço Até mais Obrigado